Na madrugada de domingo, dia 25, mais o acidente foi registrado na RO-010, próximo ao município de Novo Horizonte do Oeste. De acordo com as informações da polícia militar, eles foram acionados pelo próprio motorista. Durante a ligação, o motorista contou que havia capotado o veículo e que precisava de ajuda. Segundo a vítima, após o acidente, entrou em uma pastagem de uma propriedade em busca de ajuda. Porém, não sabia onde estava e que precisava de apoio para ser encontrado. Mediante a situação, os bombeiros de Rolim de Moura foram acionados e ajudaram os policiais nas buscas para localizar o homem. Após horas de buscas pela região, a equipe da polícia militar e dos bombeiros localizaram o motorista, identificado por Fagner Espinosa, que por sorte não sofreu ferimentos graves. Fagner Espinosa, que por sorte não sofreu ferimentos, não sofreu ferimentos, não sofreu ferimentos.